Olha, essa forma que a gente faz para deixar o serviço bem prático e rápido, aqui é um sistema monocapa, que são duas camadas de argamassa que a gente vai estar aplicando ali, o Carlinho está ali fazendo a aplicação, eu mostro já ali a vocês, então vocês vão estar usando um desempenho, isso aqui é um desempenho dentado de 10 milímetros, a primeira parte é a gente alinhar toda a argamassa, deixando ela uniforme, porque isso vai facilitar bastante na hora da aplicação do piso de vocês, então aqui vocês tem como regular, deixando ela toda uniforme, o mais retinho possível e depois vocês vão estar utilizando o lado dentado dela, sempre seguindo o sentido da seca, de acordo com a paginação, a forma que vocês forem iniciando ali o piso, e a mesma coisa aqui no piso, então a gente vai colocar aqui os cordões aqui no mesmo sentido e a gente vai estar mostrando aqui uma técnica chamada de arrasto, isso é quem faz com que faça o esmagamento dos cordões, então aí o Carlinho agora ele vai fazer a aplicação da peça, está no mesmo sentido dos cordões, então a gente vai manter sempre uma distância entre 3 a 5 centímetros, antes daqui dos espaçadores, depois a gente vai arrastar a pedra, dessa forma ela já vai fazer o esmagamento aqui dos cordões, depois a gente vai estar utilizando a ventosa vibratória, para a gente achar aqui no mesmo, então a peça vai estar nivelada, aqui agora a gente vai estar fazendo o processo aqui, aqui ó, a gente está colocando as cunhas, aqui baixa mais um pouquinho o Carlinho, ó tá, agora passou, tá vendo? É isso aí galera, e a posição das cunhas, vocês sempre coloquem no mesmo sentido da peça que ela já foi aplicada, tá, então essa aqui é a maneira que a gente vai estar colocando aqui, e depois a gente vai estar fazendo o auxílio do alicate, é isso aí galera, é essa aplicada, valeu, se gostou dessa dica, deixa seu like, tamo junto!